Vale a pena você prestar o concurso Banco do Brasil para escriturário? Olha, eu já vou começar esse vídeo te fazendo um alerta. Se você está pensando em prestar esse concurso só por causa do salário e dos benefícios, é melhor você assistir esse vídeo até o final. Porque você vai descobrir a verdade que nunca te contaram sobre esse concurso. Eu vou abrir o jogo com você e vou te dar a minha opinião sincera sobre isso. Então, se você está pensando em prestar o concurso Banco do Brasil e está na dúvida se vale a pena ou não, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já vou começar em direto ao ponto, sem enrolação. Vale a pena ou não você prestar o concurso Banco do Brasil para escriturário? É o seguinte, é um cargo que exige apenas nível médio, tem um salário inicial aí por volta de 3 mil reais, tem também uma jornada reduzida de 30 horas semanais ou 6 horas diárias e também oferece uma porrada de benefícios, como auxílio alimentação, creche, transporte, participação dos lucros, enfim, vários benefícios. Então, se você hoje está desempregado ou está insatisfeito com o seu salário, é óbvio que vale a pena você prestar esse concurso, mas apenas levando em consideração o aspecto financeiro, do ponto de vista financeiro. Se você está nessas situações, vale a pena sim você prestar esse concurso. Mas se você tomar essa decisão levando em conta apenas o aspecto financeiro, você corre o risco sério de se frustrar lá na frente. Porque você também tem que levar em conta a questão das atribuições do cargo, se você tem perfil ou não para exercer as funções do escriturário. Você sabe o que o escriturário realmente faz na prática? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, nunca te contaram nada sobre isso. Mas em resumo é o seguinte, o escriturário tem que vender produtos do banco. Ele tem que ficar todo dia enfiando nos clientes empréstimo, financiamento, consórcio, título de capitalização, seguro, enfim. Tem que ficar enfiando uma porrada de produto nos clientes e tem que bater metas de vendas. Se ele não vender, ele vai ser muito cobrado por isso, vai sofrer uma puta pressão, vai ter que o chefe enchendo o saco. Em alguns casos você vai sofrer até assédio moral porque não está vendendo, não está cumprindo os resultados. Além disso, vale lembrar que esse cargo não oferece a estabilidade. Então, se o seu desempenho for muito insatisfatório, em alguns casos você pode até ser demitido do banco. Então, eu te pergunto, você tem perfil para vendas? Você acha que aguenta a pressão lá todo dia no banco para vender? Os caras falam na sua cabeça, e aí, vendeu, 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 liga lá, oferece o produto, oferece o saco dos clientes. Você aguenta essa pressão? Se você respondeu que sim, então você deve sim prestar esse concurso. Vale a pena você prestar o concurso do Banco do Brasil. Se você tem perfil de vendas, aguenta a pressão, vai em frente porque você vai ter a possibilidade até de crescer lá dentro do banco, de fazer carreira no Banco do Brasil. Mas e se você não tem perfil para vendas? E se você não quiser trabalhar com essa pressão diária aí? Não vale a pena você prestar o concurso do Banco do Brasil? Vale a pena sim, mas deixe que você use o Banco do Brasil como uma escada para poder passar no concurso dos seus sonhos, no concurso que você realmente quer, que você tem perfil, que você gosta das atribuições, que você quer passar a vida toda lá trabalhando, você pode usar o Banco do Brasil para poder alcançar esse objetivo final aí que você tem. Por quê? Pensa comigo. Ao passar no Banco do Brasil, você vai ter uma jornada de trabalho reduzida de 30 horas semanais ou 6 horas diárias, o que significa que você vai ter tempo para estudar para outro concurso. Disso, você vai ter um salário garantido todo mês. Então você vai ter grana aí para poder pagar suas contas aí do dia a dia, para poder sobreviver, para sair do sufoco, sair do aperto. E também vai ter dinheiro para poder investir na sua preparação aí para o concurso dos seus sonhos, para poder comprar aí os melhores cursos e materiais e conseguir alcançar esse seu objetivo final. Então, se você hoje está desempregado, está insatisfeito com o seu salário, ou se você está passando muito aperto financeiro, ou se você quer prestar outros concursos de outras áreas, mas seu concurso está aí sem previsão de sair, nesses casos, vale sim a pena você prestar o concurso do Banco do Brasil para poder usá-lo como uma escada para passar no concurso dos seus sonhos, o concurso que você realmente quer, naquele concurso que você quer trabalhar, que você tem perfil. Se não for para esses dois casos, se você tem perfil ou quer usar como concurso de escada, vale a pena. Se não for esses casos, eu acho que você corre sérios riscos e se frustrar se você entrar no Banco do Brasil somente pela grana, somente pelo salário, somente pelos benefícios. Então, essa é a minha opinião. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se eu te ajudei, eu peço que também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima.